Olha aí galera do meu canal, o meu pai de André aí ó, trocou de moto foi André? É a mesma, Suzuko, qual é o ano dela mesmo? 2021? Olha aí, mostrar a moto de vocês bem direitinho aí ó Agora o bicho tá estiloso, quem foi com esses adesivos aí? Quem foi? Cabo dos adesivos Olha aí, a descarga da bicha aí ó Que foi que deu essa daí? Não, mas a descarga aí é nova, mano Tá não, mas... Por quê? Tá fazendo zoada não, é? Não, não é Tava fazendo zoada mais não? Andou maluco pra galera do Youtube aí Vai, maluco pra galera do Youtube Aqui é o André Maluco das motos Moto Suzuki, né? 2021, né? Acelerador, olha o painel, mas já tem um painel aí Tá marcando quanto aí? Quando tu vai... 140, mas... Tu anda nessa velocidade todinha E a bicha tem só 90 mil quilômetros rodados, viu aí ó Tem mil Show Além de ser doideira, tem uma bateria aí ó Botão na zona aí do lado, ó Vai Oxe Olha o bacana E aí